Música Olá moçada, estamos chegando com mais um Através da Música Hoje para receber uma das figuras mais emblemáticas e importantes da música feita em Goiás Anderson Richards, da banda Mr. Jim Nova Acme, Tepit, Marrakech, Paris e Rio de Janeiro, já fiz esse roteiro Amsterdã, Bruxelas, Londres, Monte Carlo e Milão, só pegar o avião Budapeste, Montreal, Lisboa, Tóquio e Atenas, essa viagem vale a pena Havana, Buenos Aires, Santiago, Caracas e Madrid, aconselho você a ir Cario, Estocolmo, Sarajevo, buscou Jerusalém, se possível vá também Oh, 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 oh Que alegria, você perto de mim, o melhor lugar do mundo, é boa companhia, Deus, que alegria, você perto de mim, no show do Mr. Jim. Que bacana, hein? Seja bem-vindo, Anderson. Grão-finale, grão-finale, prazerão, tá de volta aqui, né? Pois é, depois de um tempinho, né? No ano passado, você não veio. Pois é, eu não tava lembrando que eu tinha perdido essa oportunidade do ano passado, né? É, a gente tentou articular aí. Vamos acumular histórias, acho que foi o ano da paternidade, das novidades. É, vamos falar nisso daqui a pouco. Tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A carreira? Muitas novidades, né? Hoje temos coisas pra contar, tem DVD novo de 20 anos, tem CD solo, tem muita coisa legal. Pintado pra ir. Pois é, interessante. 20 anos da banda Mr. Jim. Essa canção, eu estava no supermercado, outro dia, lá no Barão. Lá toca muita música boa e variada, né? Que bom. E tava tocando essa música, boa companhia da banda Mr. Jim. Logo após, tocou o Djavan, tocou o Leonardo, eu fiquei imaginando, poxa, que patamar, né? Que está a banda Mr. Jim, né? No mesmo patamar do Djavan, do Leonardo. E é bacana isso, essa diversidade. Eu gosto muito da diversidade, né? De ter os estilos, de ter todas as famílias reunidas. Pra nós, eu acho que a oportunidade, a gente cresceu, eu cresci num lar interior, com muita música sertaneja, com muita música romântica. Meu pai foi o meu principal incentivador, naturalmente, né? E meu pai teve dupla sertaneja, cantou no rádio, numa época que ele não chegou a gravar, mas era um grande apreciador de música. Então, eu cresci nesse ambiente. Ambiente musical em casa, né? Exatamente. A família do meu pai é tradicional de catireiros ali de americano do Brasil, né? Opa! Meu avô Sebastião Bento, tinha o Bento. Eu não sabia disso, não. É, não, e tem uma coisa interessante, assim, a gente, as pessoas imaginam sempre quando vem o Mr. Jean, ah, é pop rock, é rock e tal. Tem uma raiz aí, né? Temos uma raiz que eu acho difícil. Os meus grandes amigos roqueiros, assim, tem uma raiz naturalmente interiorana e gostaram ou não de música sertaneja, passa, mas a gente acaba tendo junto. Eu gostei e gosto de várias músicas sertanejas, então não tem aquela coisa de se, ah, fulano, é só por esse caminho. É claro que a gente acaba escolhendo aquilo que tem mais a ver com você. Claro. É a linguagem que você quer desenvolver, né? É porque Goiás, eu procuro desenvolver isso também, a minha música também, junto com o Shaul. É a mistura do urbano e o rural, do arcaico e moderno, né? Assim, aqui ainda é a cidade de capital interior, tem tudo isso convivendo o tempo todo, né? Então, se você fecha os olhos para isso, você vira as costas para isso, você perde um pouco da identidade. É, e a gente, eu acho que, por exemplo, o Mr. Jim, assim como, acho que a Nila, o P.O. Box, o The Not Yet, né? São bandas, são vícios da era. Eu acho que tem uma série de bandas nossas aqui. Ou muito boas, né? São ótimas. E a gente acabava tendo essa oportunidade de falar para um público que queria, de ser oportunidade. Eu acho que o Mr. Jim foi, ainda é, embaixador no interior de uma banda tocar com guitarras, né? De fazer pop rock. Embora hoje seja muito usual se usar isso no show sertanejo. Talvez a sua banda, Anderson, tenha sido a primeira a desenvolver um trabalho próprio. Que eu acho que é essa questão da identidade, né? Você apareceu com um trabalho autoral, fazendo sucesso, tocando nas rádios, com a linguagem pop moderna. Mas, assim, com essa característica goiana no acento, né? No sotaque e tudo mais. A gente realizou no FICA, há uns 10 anos atrás, você lembra? Rock Goiás pela Paz. Exatamente. Então, naquele dia, você foi o nosso curador, né? Tinha 10 bandas tocando. La Evangelha, Vistos da Era, Casa Bizantina. Casa Bizantina, Guetsu. Guetsu. De lá para cá, pois é, só coisa muito boa, né? A Danila, né? De lá para cá, a maioria dessas bandas deixaram de existir. E estavam no auge do sucesso, no auge do amadurecimento musical. O que aconteceu? Na verdade, eu acho que boa parte dessas bandas ainda existem. O Casa Bizantina ainda está na ativa. O Vistos, hoje, o Smudge está com a banda nova. Está começando, né? Retomando. Isso, está com um trabalho novo. O Atma voltou. Voltou. Tem uma turma, a Guetsu também voltou. Dante Ventura, ele esteve aqui. Voltou. Figura, né? Eu acho que é natural, num grupo, assim, alguns componentes não terem mais aquela motivação por motivos diversos, pessoais e tal. E, às vezes, o grupo se esvaia e depois sentir essa necessidade de voltar. Então, não é fácil. Me esteja imenso, teve muitas mudanças, né? Mas ficou, né? Exatamente, mas eu continuei, e a gente continua por sempre ter um motivo também de continuar. Pois é, qual é o maior motivo da banda Mr. Jim ter ficado aí essa... Eu acho que ainda tem o retorno de público. A partir do momento que fica sem o retorno do público, começa a não ter muita razão, assim, né? É o público que comanda em tudo, né? De alguma maneira, e não pode ser em tudo, porque, de alguma maneira, a gente acabaria fazendo sempre a mesma coisa do que a maioria quer. E, às vezes, você... Eu brinco sempre, até hoje eu falo, que, como num churrasco, a picanha é sempre a carne mais nobre e tal, mas tem aquele momento da asinha de frango, que as pessoas comeram tanto picanha, que até quem gosta muito mais de picanha quer comer alguma coisa diferente. É a diversidade. E eu acho isso, por exemplo, Aroana, o Encanto, o Fica, são eventos que comprovam isso. Porque você pega o interior de Goiás e tal, e vai lá e coloca um teatro, uma peça de dança, né? Uma orquestra. É, uma orquestra. Vai lá um show de pop rock, coloca o sertanejo também. Como as pessoas gostam, né? Eu acho que a experiência, tipo, pô, deixa eu ver aqui. Até para falar que gosta ou que não gosta, isso é interessante. Formar parâmetros, né? É, eu acho que é. E mostrar a diversidade da cultura do Fipe Goiás. É, então a gente acaba oferecendo, a gente fala que nós somos da turma da asinha de frango, então a gente sempre tem a possibilidade. Uma asinha bem temperada tem seu lugar, né? É, ótimo, foi, eu gosto. Vamos cantar? Vamos cantar. A minha paz. Mais um dia vem chegando, faço as horas a contar Quanto tempo se passou desde que você se foi Passo a mão pelos cabelos procurando um sinal De que essa longa via está chegando ao final Mas eu não sei como chegar Até você já não posso me esperar Essa ilusão que me deixou Preso em você Vai buscar a minha paz Que eu perdi há muito tempo atrás Já não posso mais viver Viver se não for com você Mais um dia vem chegando, faço as horas a contar Quanto tempo se passou desde que você se foi Passo a mão pelos cabelos procurando um sinal De que essa longa via está chegando ao final Mas eu não sei como chegar Até você já não posso me esperar Essa ilusão que me deixou Preso em você Vai buscar a minha paz Que eu perdi há muito tempo atrás Já não posso mais viver Viver se não for com você Então vem trazer a minha paz Que eu perdi há muito tempo atrás Já não posso mais viver Viver se não for com você Bacana essa música É da Valéria Costa Valéria Costa que é uma dessas também Daquela turma lá do Rock Reis pela Paz, né? Pois é, a Valéria estava indo tão bem É uma carreira muito promissora E ela deu um tempo, né? A Valéria hoje trabalha com projetos Junto com o seu pai, Zé Roberto Com vários projetos Inclusive os nossos E está compondo muito Para o Mundo Sertanejo Compondo muito bem, né? É uma compositora bem sucedida hoje Uma das grandes compositoras do Massaf O Mundo Sertanejo movimentou muito dinheiro Eu tenho um escritório Que é um escritório Que começou trabalhando Para o Mistejim exclusivamente É um escritório de divulgação de rádio Que atende vários escritórios do Brasil A maioria deles voltado Obviamente para o Mundo Sertanejo A gente tem o Biquíni Cavadão Como também fazemos divulgação do Biquíni Do Mistejim para a música pop Mas a grande maioria Hoje investe no rádio É a música sertanejo Como é que chama esse escritório? Chama Profecia Profecia É um escritório que cuida De vários grandes artistas Vende os seus shows Não, mas a gente cuida basicamente Do contato Essa aí é a questão da divulgação É E a questão dos shows Por exemplo, quem quiser comprar Contratar o Mistejim Ou o seu show solo Liga para aí Liga para o 62 982-17-3337 982-17-3337 Fala com o Marcelo Quer dizer, se ligar Vai levar o show Porque tem o show solo Tem o show somente voz e violão Se precisar E tem a banda Mistejim Que é, né? É, e até explicar isso Porque às vezes a pessoa liga lá E ela quer contratar o mais barato Ela tem um valor O show acústico Ele foi desenvolvido Para um tipo de evento específico A gente já aconteceu de uma vez Qual o tipo de evento? Para um evento Que as pessoas estejam sentadas Né? Seja ele em teatro Seja ele num bar Com mesas de venda Eu fui, né? Recentemente no Sesc Você assistiu Que bacana Inclusive Ficou muito feliz A sua presença lá Surpresa Eu não sabia Eu fiquei mais feliz Porque a música foi muito boa E é muito legal, né? Eu acho que o show acústico Ele serve para a gente confraternizar Então você faz um show Que tem menos músicos É um evento mais intimista A platéia está mais próxima Está mais próxima Pode ser num lugar Diferente do Oswaldo Montenegro Eu não importo Que sirva a bebida Durante o show Tem que servir, né? Essa é uma tendência Não tem problema Eu acho muito bacana Irresessível Fizemos pro Sesc Em Anápolis Nesse ano No outro dia Teve Renato Teixeira Foi sensacional Eu até fiquei meio apreensivo Porque antes tocou uma banda De um grande amigo nosso Com bateria, guitarra E entramos nós três lá Dois violões e um carrom Mas foi sensacional Que as pessoas olham pro palco E elas interagem Cantam e tal Esse show Tem esse formato Que vai atender Não é um show Pra gente fazer as pessoas dançar Dançarem Claro E às vezes a pessoa fala Não, vou levar isso Trazer isso aqui Porque é mais barato E aí o show Vai começar duas da manhã Uma e meia da manhã Já muda a proposta E foi uma maneira Que eu achei Já muda a característica De trazer de volta Pro público O fã do Mr. Jim A gente está completando 20 anos de carreira Querendo ou não Nós temos um público Ou da nossa idade Ou um pouco mais jovem Ou às vezes um pouco mais velho Que com comportamento natural Quer escolher um lugar Mais confortável Pra ir com a sua família Geralmente com a esposa Às vezes quer levar filhos E você sacou isso Porque em 20 anos Há um protocolo aí Universal Dizendo que De 4 em 4 anos De 5 em 5 anos O público muda Então nesse caso aí De 20 anos Já mudou 4 vezes Várias mudanças É, várias mudanças Por determinados fatores Por vários fatores Uma garota Que estava com 18 anos Naquela época Ela casou Tem filhos Então mudou completamente E com 23 Ela terminou a faculdade Às vezes E aí acabou a graça Ela começa a trabalhar E a vida é muito diferente Muda, né? A gente Eu fui Fui universitário Sei Então o show Acústico começou Começamos a fazer Alguns lugares Morrinhos Tem o Tocão Júnior Que a gente faz Também através da Lei Goiás Fizemos 3 shows Fantásticos Fizemos Jataí Fizemos Deixa eu me lembrar Onde Fizemos Goiatuba E Catalão E Tumbiara Mineiros Também vocês fizeram Mineiros Fizemos um projeto Mister Jim E um Anderson Rich Foi fantástico Assim No shoppings Teatros Cada um para o seu lugar Dá para levar essa proposta E o show Mister Jim É um show de festa A gente faz Para a galera Como vocês fizeram Na temporada do Araguai Em julho Que eu estava na coordenação artística E foi Arrasa É muito legal Fizemos São Luís de Montes Belos Também Com 5 mil pessoas É No momento Pop rock Lá em Arobanã Tinha mais Mais de 10 mil pessoas E foi muito bacana Cada dia É uma música Cada dia É uma música Que deu nome Ao nosso segundo disco Né E essa música É uma música preferida Da minha esposa Um beijo para ela Direta Sem tempo Pra pensar Sem rumo Sem lugar Histórias Pra contar Pra tentar Explicar Jovem demais Pois errei Conheci Onde eu sei Nada me fez Te esquecer E tudo Que eu Hoje sou Eu conquistei Só pra você Há pouco tempo A gente Foi feliz Viveu na lua Vamos voltar Pra lá A decisão Agora é sua O nosso final Nunca existiu O erro entre nós A vida Não partiu É só caminharmos É só caminharmos Juntos Sem olhar Pra trás E nos termos Cada dia Um pouco mais Bela música A gente vai pra um intervalo Daqui a pouquinho Seremos de volta Com Anderson Da banda Mister Jim Fique com a gente Não saia daí Música 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 Música